O Conselho Nacional de Justiça definiu as diretrizes para o mutirão processual penal deste ano. Repórter Manuela Borges tem os detalhes. O mutirão será realizado de 1º a 30 de novembro nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais de todo o país. Essa será a segunda edição com modelo digital em que serão utilizados o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, SEU e o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. As ferramentas permitem que os casos sejam selecionados previamente pelo CNJ para análise dos tribunais, sem necessidade de deslocar magistrados e servidores. Nesse ano, segundo as diretrizes do Conselho, o mutirão vai analisar quatro grandes temas. Casos de crimes sem uso de violência ou grave ameaça previstos no indulto de Natal de 2023, prisões por porte de até 40 gramas de maconha ou seis pés da planta, revisão das prisões preventivas com duração maior que um ano e revisão de processos de execução penal sem pena restante a cumprir ou com pena prescrita, que constem com ativos no seu, além dos incidentes vencidos de progressão de regime ou livramento condicional. Esse tipo de ação foi criada em 2008 com o nome de mutirão carcerário para permitir a revisão da situação dos presos em todo o país. Desde então, mais de 400 mil processos foram analisados. Somente no ano passado, com a nova metodologia, 80 mil processos foram revistos e 21 mil pessoas tiveram alteração no regime de pena. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o mutirão processual penal foi incluído no Plano Pena Justa, criado pelo CNJ e pela União, para dar uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional nas prisões brasileiras. Acesse o nosso site www.un.org.br